Fala galera, aqui é a Ana Carol, trazendo mais um vídeo de Destiny pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu vou atender pedido de algumas pessoas que pediram pra eu compartilhar com vocês O que eu achei da nova atualização, do rebalanceamento das armas, enfim, eu vou deixar aí minha opinião Mas antes de começar aqui, de ir pro tema do vídeo, eu queria indicar pra vocês dois canais de parceiros meus Que é o canal do Guto SB, muito, muito, canal muito, muito bom, divertido, ele traz umas dicas bem legais Eu aconselho vocês a conferirem, eu vou deixar o link aqui na descrição E o canal do Alex, o 2P Gamers, muitos de vocês já devem conhecer, mas se alguém ainda não conhece O Alex é um carinha muito fera aí no Crisol, ele joga no PS3, então eu tenho bastante inscrito que é do PS3 Eu acho que vocês, principalmente, vão curtir bastante o canal dele e todo mundo, né Porque ele tem um estilo de jogo, sim, bem parecido com o meu, eu ainda acho que ele joga bem melhor que eu Mas é isso, é um canal bem legal que eu recomendo aí vocês acompanharem Os links estão aqui na descrição E deixa eu falar rapidinho também sobre essa partida que vocês estão assistindo aí Nessa partida eu estava jogando de Epílogo do Ateon, pra mim, disparado de todos os fuzis automáticos aí que eu testei até agora É o melhor, incluindo Monte Carlo, que eu gosto bastante, incluindo Luz Empiedosa, incluindo Suros O que eu mais gostei de ver, assim, que eu notei bastante melhor, bastante diferença, é Epílogo Então tem um momento aí que eu até ganhei uma medalhinha que chama Automatismo Que provavelmente é de fazer alguns kills aí com fuzil automático Bem legal Especial eu estava usando Quebra Gelo Eu tô gostando muito dessa Quebra Gelo Porque quando você morre, ela volta com as balas no pente Me falaram que pode ser um bug, que vão corrigir depois Mas eu tô gostando, então, aproveitando aí pra jogar de Quebra Gelo E Bazuca eu estava com a resposta do amanhã mesmo Pra ver se tinha muita diferença aí no nerf que deram nas granadas e ferraduras Naquele perk lá de detonar conforme a proximidade do alvo Eu não reparei muito em diferença Pra mim ela continua praticamente a mesma coisa Mas uma hora eu acho que eu vou acabar me deparando aí numa situação em que eu vou falar assim Ah, se tivesse, se fosse antes do patch, essa bazucada teria matado alguém Enfim Vamos lá agora, eu vou começar aqui pelas mudanças no crisol Galera, no geral eu curti demais O rebalanceamento das armas aí Algumas coisinhas me deixaram um pouquinho a desejar Por exemplo, a espinho, ela continua matando com 3 body shots Então isso foi uma coisa que me decepcionou um pouco Eu esperava um nerf um pouco maior na espinho Ela continua bem forte Pelo menos eu jogando com ela Consegui fazer estrago aí Mas, assim, foi um passo na direção certa, né? Como eu vi outros youtubers dizendo Então eu concordo também que a espinho foi realmente nerfada Dá pra perceber que tem uma diferença aí Poderia ter sido mais? Poderia Poderia ter tirado um pouco daqueles efeitos visuais dela que atrapalham bastante? Poderiam Mas, não dá pra reclamar também de tudo, né? A band teve o trabalho aí de atender os pedidos da comunidade E eu acho que, no geral, eles fizeram muito bem no nerf da espinho A última palavra, que é a que muita gente notou mais diferença Eu gostei muito do nerf da última palavra Por quê? Porque agora é uma arma que faz sentido Ela tá exatamente a arma que ela deveria ser desde o começo Se você gosta de jogar de última palavra Quer continuar jogando com ela Você vai se divertir Eu recomendo focar no hipfire E se você tá um pouquinho longe do seu alvo Não atira assim, sem parar Não vai atirando sem parar Controla os seus tiros Controla o recoil dela que tá bem alto Então, dá um tiro, dá outro tiro Depois você aperta o gatilho e segura Então, assim, eu acho que o nerf nela foi um nerf perfeito Tá muito legal jogar com ela agora Ela está realmente a arma que ela deveria ser desde o começo E o que eu também não notei muito nerf, galera Foram nas escopetas Principalmente as de pequeno frasco e telêmetro Falaram que o nerf no pequeno frasco e no telêmetro Ia ser bem agressivo Mas, pra mim, foi uma coisa muito sutil Eu ainda estou conseguindo matar de longe com os escopetas E ainda estou morrendo de longe pra muitas escopetas Mas eu acho que isso vai durar aí Pelo menos até vir a The Taking King E todas as armas novas As pistolas novas Os snipers novos, com certeza Fuzis de fusão também Com certeza a galera vai largar a mão um pouquinho das escopetas E vai começar a usar as armas novas As armas agora O meta, pra mim, ainda tá meio confuso Não dá pra ainda ter uma opinião muito certa Mas eu acho que os fuzis de pulso Vão dominar esse meta Como a Mensageiro O Mensageiro está ridiculamente OP Muito, muito, muito boa Então, se você jogar com a sua Mensageiro Você vai notar que ela está destruindo geral Então... Mas assim, galera A Band disse que Nada do que a gente tá vendo hoje é definitivo Então, tudo que a gente achar que não ficou bom nesse patch Eles vão ouvir todas as nossas queixas Nossas críticas Nossos elogios E vão trabalhar aí Em futuros patches Pra corrigir Então... Assim, alguns fuzis de pulso foram bastante nerfados Que foi o caso aí, por exemplo Da Peregrino Do Amarelinho Mas... A Mensageiro continua bem OP É... Falar sobre o novo modo aqui Fissura Eu me diverti muito Estou me divertindo demais Jogando esse modo Sério mesmo É o modo que eu vou jogar sempre Junto com o controle É extremamente legal de jogar Ainda mais se você tá numa party com seus amigos É... Foi uma das coisas aí Que vieram nessas mudanças no Crizol Que eu mais curti Gostei muito dos mapas novos Tem um ou outro mapa que eu não gostei Por exemplo, aquele encruzilhado Ela de Marte Cheio de portais Eu fico tonta pra cacete Jogando aquilo Então... Se você me pegar contra seu time Nesse mapa Você provavelmente vai me dar uma surra Porque eu fico muito perdida naquele mapa Tem outro mapa O mapa de Saturno Por exemplo Não gostei muito Tem muitos locais fechados Assim Não curti muito Mas tem outros mapas Que eu gostei muito Por exemplo, da Torre É muito legal O do Arrecife É muito legal Eu acho que o do Arrecife Que é o exclusivo Do PS4 Do PS3 Não sei Mas é muito, muito bacana O Setor também Setor Não sei o que Esqueci o nome É legal demais Aquelas plataformas todas Pra Rift Um dos melhores mapas E o meu favorito Disparado até agora Vertigem Ele tem aqueles portais Mas não faz aquelas viagens longas Que o Encruzilhada faz Então Bem legal Os mapas estão Sensacionais No geral Eu gostei também Muito de ver os mapas Da Casa dos Lobos Como esse que eu tô jogando aí Na rotação do controle Porque assim Eu nunca jogava esses mapas A não ser No Osiris Agora tipo Eu nunca ia na playlist Lá da Casa dos Lobos Jogava os mapas novos Porque primeiro Não tinha ninguém jogando Quando tinha Era gringo Então eu achei legal Eles terem Colocado esses mapas Aí na rotação E Vai ser um pouco chato Porque agora Vai ter muito mapa Rotacionando Então você não vai poder Jogar nos seus Antigos mapas favoritos Tanto quanto você jogava antes Que nem Eu adoro sanatório Eu gosto um pouquinho De margens do tempo Terras ferrugíneas Exo do azul Então Esses mapas Vão fazer um pouquinho De falta aí No dia a dia De quem Joga Crisol Estava acostumado Com os mapas antigos Mas no geral Gostei muito dos mapas Da Casa dos Lobos Aí rotacionando No controle Junto com Os mapas Da escuridão subterrânea Do jogo Original E agora Da The Taken King O que eu não curti Não curti nem um pouco Eu realmente fiquei Um pouco desapontada Com isso Foram os mapas De armas combinadas Na rotação do controle Porque São mapas Muito grandes 99,9999% Das partidas Vão acabar Pelo limite de tempo Porque você simplesmente Não vai achar ninguém E não tem os veículos Tipo Se tivessem os veículos Até beleza Mas Os mapas de armas combinadas Sem veículos Só o seu par Down Não tem graça Sabe Então Isso foi uma coisa Na minha opinião negativa Eu não gostei Dos mapas de armas combinadas Aqueles mapas gigantescos Na rotação do controle Mas no geral Muito, muito bom Estou gostando muito Das mudanças no Crisol Adorei As novas falas Do Lord Shaxx Quando você mata Dez em série Ele fala umas paradas Tipo Ah, queria ter dez Dez iguais a você Num exército Umas coisas assim As novas frases dele Lá Baixa dupla Baixa tripla Putz, muito empolgado Ficou bem bacana As medalhas novas Já ganhei várias medalhas Novas aí Também estão bem legais Ganhei muitas medalhas Que eu ainda não sei o significado Então eu preciso depois Olhar aí no mapa da Bungie Mas é legal Ganhar medalhas novas Por lances legais Que você faz aí E O que mais eu posso dizer Sobre o Crisol Ah, a regra da misericórdia Galera Eu não tenho Uma opinião ainda Muito formada Sobre isso Estou um pouco Em cima do muro Porque Tem o seu lado bom Que você não vai mais poder Tipo Muita gente ia com o clã Jogar contra aleatórios E ficar meio que Estuprando a galera Tipo Batendo em cachorro morto Level baixo Então Pra isso Eu achei que foi bom Por outro lado Se você tá num time aleatório Assim Você não entrou Numa partida Com a intenção De realmente aumentar Seu KD E Sei lá E apelar pra cima Da galera iniciante Você acha meio ruim Que foi o meu caso Às vezes algumas partidas Acabaram muito rápido Por causa da regra Da misericórdia E tipo A gente nem tá Vendo time fechado Galera aleatória jogando Então eu ainda tenho Que formular uma opinião Aí Concreta Sobre o que eu achei Da regra da misericórdia Gostei muito também Das armas novas Do armeiro O design delas É muito legal Passou uma noção Assim De que As armas da The Taking King Vão parecer bem futuristas Eu sempre achei Que não precisava ser Uma coisa muito realista Essas armas do Dash Então eu curti Bastante o design Das armas do armeiro E galera No geral Eu estou gostando Muito Desse evento Pré The Taking King Essa é a minha opinião Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Em breve eu vou trazer Mais vídeos De preferência Jogando nos mapas novos E se vocês curtiram Deixem um like Comentem aí Também o que vocês acharam E estou chegando Quase nos mil inscritos Galera Então se puderem Divulgar também Para os amigos de vocês Eu agradeço muito E é isso A gente se vê então No próximo vídeo E falou Tchau 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 Obrigado.